Nessa história aí, eu me arrebentei. No curso tem uma passagem que a gente chama de ofidismo. E aí o instrutor, ele coloca várias serpentes pra você lidar com as serpentes. As serpentes são... Algumas são venenosas e outras não. Aí, numa dessas de perguntar pra caralho, o instrutor virou pra mim e falou assim, meu número era 13, né? O 13? Ah, meu número não é 05, tá? Tá no curso 05, mas eu sou o 13. E tu também não dorme na instrução, não, né? Porra, não dormi. Se eu não dormi, você não tava aqui, né, velho? No filme é 06, pô. Não, né? 06? Não, não. 05. 05 é o neto. 05 é o neto. Aí eu quero saber mais que você. Não foge, né? Desculpa, irmão. Põe mal. Paga 10 aí pra mim. Aí o cara vira e fala o seguinte, você tem que passar no meio dessas serpentes aqui, eu vou te dar um negócio aqui pra você passar. Pô, e eu ficava fazendo perguntas, eu tava morrendo de medo daquela porra, né? O bicho chacoalhando a porra do chacoalho. Eu fudido, falei assim, porra, fazer pergunta que é pra dar uma alongada na instrução. Né? Depois que eu vejo, porra, o cara não mandou pegar? Porra, abriu uma... uma... Tapower gigante? Porra, o 13, você tá com muita dúvida, pega essa porra dessa serpente aí com a mão. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou pegar essa porra com a mão aí? Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que não era uma serpente peçonhenta. E sabia que era uma jibóia, então, porra, não é difícil pegar a jibóia, né? Porra, não é peçonhenta, não vai te matar. Porra, aí a jibóia fazendo um barulhão... Porra, numa caixa gigante, eu falei, caralho, tô fodido. Aí ele falou, pega, pega, usa a cabeça, usa a cabeça. 13, usa a cabeça. Porra, eu peguei na... na serpente assim, mas ela... eu peguei no pescoço dela. Se é que bicho tem pescoço, né? Peguei na cabeça exatamente. Porra, ela me mordeu, cara. Ela me mordeu, fincou o dente na minha... Ela não tem peçonha, mas ela tem dente, né? Arranhou aqui, o sangue, o caralho. Aí eu fiquei apertando a serpente, aí o instrutor veio, ah, só tira, tira ela daqui, tira daqui. Foi lá, botou mertiolate na serpente, o caralho, foda-se o aluno, né? A serpente aqui não podia morrer, caralho, escroto. Aí eu, porra, mas é uma cobra de merda, mas a de boia também arrebenta, me arrebentou aqui a... Deu uma furada aqui. Aí eu, caralho, velho, que merda. Eu vou morrer nessa porra? Aluno, na imagem do diabo, o aluno é aluno, né? É sem luz. Aí o aluno olha assim pro instrutor, ei, porra, que se foda, meu irmão. Se foda tua mão, caralho. Aí depois eu que entendi, não podia ter pego na... Tinha que ter pego na cabeça, né? Porque na cabeça ela não tem como reagir. Mas aí, mas foi tudo certo. A cobra ficou viva, não morreu, não. E o aluno sempre fazendo pergunta. Aí a edição foi ideia dele. E a pergunta dele não foi guida, hein, irmão? Qual é a pergunta dele? A pergunta do Danilo, Danilo. Ele mandou aqui, ó. Como o senhor define as lideranças, liderança e quais as principais características de um líder eficaz no contexto do BOP? Quais práticas o senhor gostava de executar pra fortalecer a cultura e altura e alta performance? Pô, só pergunta bonita, né? É, abogada. Só pergunta bem, abogada. Pergunta de empresário. Eu fico até envergonhado com as minhas perguntas. É sensacional. Ó, deixa eu te explicar. A liderança, é... A melhor liderança que tem é pelo exemplo. Você tem... No estudo da liderança, você tem uma série de... De estilos de liderança, né? Estilos de liderar. Mas a melhor... A melhor liderança é pelo exemplo. Não tenho dúvida. E o que você faz pro grupo... É... Seguir o líder? Você tem que colocar o liderado, muitas vezes, sob pressão. Porque é na pressão que você vê se ele... Ele trabalha pelo grupo ou se ele trabalha pra ele mesmo. Entendeu? Quando o líder e o liderado trabalham para o grupo, é fácil você construir um time de alta performance. Por quê? Porque é aquela história da caceta. Se cada um sabe o seu lugar, cada um sabe, dentro das suas atribuições, o que fazer, o trabalho do líder fica muito mais fácil. Se ele der o exemplo, é muito mais fácil você seguir o líder. Então, qual é o exemplo que eu daria? Eu daria o exemplo da patrulha mesmo. O exemplo da patrulha é exatamente esse. Se o líder sabe pra onde vai, se ele tem tudo planejado, e se ele transmite esse... O que ele sabe para os liderados, eles se sentem empoderados e sabem o que fazer. Mesmo que o líder padeça de qualquer forma, ou não possa falar, como é o caso em áreas de alto risco, você sabe o que o líder faria. Você sabe por quê. Você já foi colocado em situações no nível tão estressante que só de olhar um para o outro, você reconhece o que ele quer, o que ele sabe fazer, e o que ele potencialmente pode fazer. Putz, você é pura liderança. Você não pode dar uma carga maior para o cara se ele não é o cara que... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você que não vai suportar ele. Se eu for colocado numa ponta hoje, eu estou fadado ao insucesso. Por quê? Porque fisicamente eu já não respondo mais com a velocidade neurológica que eu deveria. E nem é mais seu dia-a-dia. E nem é mais o meu dia-a-dia. Então quem está mais disposto e mais qualificado para aquela missão tem que ser escolhido. Eu não posso, em detrimento da minha vaidade, querer escolher uma posição que eu não vou desempenhar bem e vou colocar a patrulha em cheque. Resultado? Liderar isso. Você dá o exemplo. Porra, eu tenho que colocar pessoas certas nos lugares certos, com a potencialidade certa para que o objetivo seja alcançado. Entendeu? Acho que respondeu. E numa dessa aí, por vezes, já sabemos que tem situações assim que o cara não é líder e sim só comandante, bota a patrulha em risco e a gente perde policiais. E aí a gente vai para onde? Jangal, que a gente chama. Jangal é o... Vocês já explicaram para você o que é o termo Jangal. Jangal é o... Antigamente, na Guerra da Indostina, principalmente no Vietnã, antes até um pouco da... O americano era desembarcado de aeronaves e ele não... Como o paraquedas não é dirigível, né? Ele é enganchado. O que que aconteceu? Ele não tinha controle. Não tinha controle, mas descia onde? Na selva. Selva inglês. Jungle. Transportado para o brasileiro, para o português. Jangal. Jangal. Porra aí. Operação de pesquisa do meio de cultura. Então, você levar a patrulha para o Jangal é você levar a patrulha para o buraco, entendeu? Então, assim, normalmente você tem que ter muito cuidado para você decidir alguma coisa e o liderado tem que saber que você não vai levar a patrulha para o Jangal. Isso é comum também. Levar a patrulha para o Jangal significa que você ou você não dá conta do recado ou você tem referências erradas sobre planejamento. Entendeu? Perfeito. Vamos lá, mano. Volta. Esse mesmo camarada, já que você falou lá da próxima refeição, ele quer saber quantos dias a pessoa consegue ficar sem dormir e quantos dias a pessoa começa a ter alucinações. Vamos lá. Qual o limite do ser humano para ficar sem dormir? Vocês lembram quando vocês lembram quando no filme o Matias está dormindo na sala de aula? Que é meio um puleiro? O conceito de estratégia. De estratégia, exatamente. O conceito de estratégia, aí vem. Qual é o... Qual é a mensagem que a gente quer passar ali? É muito clara. Quando você está... Se é um ser humano, fisiologicamente, você tem... Nem limite, né? O limite... O pior limite é o sono. O sono é o limite mais... É... Escroto que você tem. Se você está dormindo, é que o teu corpo precisa dormir. Não é? É. Porra, mas quando você coloca a granada no cara, por que o cara não dorme? Quando você puxa o pino da granada, por que ele não dorme? Por que ele não dorme, porra? Sabe por que ele não dorme? Porque ele não sabe, mas ele ainda tem uma porrada de chance de sobreviver. Ele olha pra trás, depende muito do cachorro que está atrás de você. Depende da granada que você está segurando na mão. Porra, quando você estiver fudido, cara, quando você estiver na merda e falar assim, não dá mais, ainda dá. Você só não sabe, porque o... A granada, você não tirou o pino ainda. Você não sabe. Então, aquela granada ali, aquele conceito de estratégia é mostrar pro... pro aluno que ele tem disposição física que ele não sabe que tem. Entendeu? Operações especiais é quando você esgota... Lembra do presídio? Ah, eu estou 48 horas sem dormir, mas qual é o tamanho da potencialidade que você tem pra não dormir? Não sei. Depende da granada que você tem na mão, e depende do valor que você quer dar pra tua vida. Qual é o valor? Aí que vem. Aí vem o quê? Porra, eu não quero morrer. Eu não quero que ninguém morra. Eu vou ficar acordado. Aí o cara acorda. Aí ninguém sabe por que o cara acorda. E detalhe, em volta, quando vocês olham nessa cena, você vê um monte de gente com o olho arregalado. Por quê? A gente chama de olho de Mônica. Já te falaram? Já, já. Olho de Mônica é isso, caralho. Porra, tu olha pro lado, o malandro tá assim, tá com a granada sem pino na tua mão. Pô, é olho de Mônica. Se ele vai levar você, ele vai levar todo mundo. Ele vai explodir todo mundo. Então, olho de Mônica é isso, o cara não espera que você... Mas aí que estabelece-se o quê nesse sentido? A confiança. Porra, se eu sei o treinamento que esse cara tem aqui, se eu sou capaz de entender que é um Honório que tá do meu lado, que é um Ramelete, é um Milton, é um pato, caralho, eu sei que esse cara não vai dar merda. Eu sei que esse cara não vai te estubear. Ele não vai jogar a granada no chão, entendeu? Se eu confio no treinamento dele e eu confio no meu treinamento, ambos confiamos um no outro, pô, qual o destino dessa patrulha, velho? Sobreviver. Então, a pergunta dele é a seguinte, pô, qual é o nível de recurso que você ainda tem quando você tá sonolento, quando você tá... É o mesmo que você tem quando você tem um objetivo muito maior a alcançar. É o teu parâmetro, é o teu parâmetro que você usa. Né? Você, pô, eu tenho muito mais... Peraí, eu tenho muito mais força do que isso aqui. E nesse ponto, o... o Alan Freitas lembrou muito bem que o Capitão Nascimento fala, estamos todos confiando no senhor. Exatamente. Agora eu lembrei do... Então, esse corpo, né? Lembrei do nome do... do... do Feições de Bruxa. Alan. 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 Se ligou? Lembrei. A memória tá mais ou menos... É... Feições de... Cara de bruxa. E aí, irmão, é... Outro ponto também é que o cara, quando ele se vê à morte, quando ele vê perto da morte, aí ele tira a força da onde ele não tem, né? Exatamente. Então, com tudo isso que você falou já, tem um fato do cara falar, meu irmão, eu não posso piscar o olho. Sim. Por que piscar o olho que mal tem? Piscar o olho não dá nada, mas se piscar o olho agora eu morro. Exato. E aí, o cara, eu não só vou morrer, você não só vai se explodir, como você vai me explodir, porra. Exatamente isso. Exatamente isso. Parece uma coisa trivial, mas não é. Tu não pode errar e tu não tem o direito de errar, irmão. Exatamente. Então tu vai levar todo mundo junto. Não é por si, né? Pelo tudo, né? É a força que move a mãe, é a força que move o pai. Perfeito. É isso. Aí, é foda. Por isso que as operações especiais são fodas e por isso que o mundo corporativo enxergou isso e requisita tanto vocês, né, cara? É verdade, é verdade. Porque tem paralelo.